Olá pessoal, 12 de janeiro, vou tentar me lembrar Bola de Cristal Cantado por Luiz Melodia Eu adoro esse carro Vou tentar me lembrar da letra E no seu relampejou Energia nuclear Aqui deu pra respirar Uma força vem do mar Diz que eu vou continuar Luz corpante é luz de fogo Nesse impasso brasileiro O silêncio vem primeiro Corro o Rio de Janeiro Pro mal é vivo e vou pular No mar No mar No meu espaço, hoje, um dia inteiro Feito bola de vidro, bola de cristal Em cada um, a luz que passam São festejos No mar No mar No mar No mar No mar Voltando por dentro No mar 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 No meu espaço vejo o mundo inteiro Feito bola de vidro, bola de cristal Em cada um, a luz que passam São festejos Do mal Do mal Do mal Do mal É isso aí, meu irmão Do mal 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 Só a luz melodia pra tocar essa, pra cantar assim É assim, minha Tinha esquecido Do mal Turma 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 Aproveite, gente!